E também amanhã, o CBF vai estar em destaque nessa reunião, mas também por conta da convocação da Seleção Brasileira. Convocação da Seleção Brasileira. Nós temos uma arte aqui, Carol, vou pedir para a nossa equipe mostrar os jogos. Dia 6 de setembro, sexta-feira, Brasil e Equador em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Depois, no dia 10, uma terça-feira, Paraguai e Brasil no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Eu acho que é uma oportunidade boa para o Dorival Júnior pensar em novidades. Pensar em novidades, inclusive porque, no momento atual do futebol, a Europa está em início de temporada e o Brasil está em final de temporada. Tem jogadores com uma condição física que pode estar se deteriorando, mas eles estão em um nível competitivo melhor. Então, seria interessante ver algumas novidades. Existem algumas especulações que nós trouxemos aqui. São apenas especulações, Carol, porque existe uma pré-lista de 40 nomes que são apresentados. Inclusive, os clubes são notificados sobre isso. E desses 40 nomes, o treinador vai escolher os 23 que serão chamados efetivamente para os dois jogos. Fala-se muito, por exemplo, do Luiz Henrique, do Botafogo, que ontem saiu machucado, inclusive, do jogo do Palmeiras com o Botafogo, do Botafogo com o Palmeiras. Fala-se do Estevam do Palmeiras, jovem jogador. Mas tem outras vertentes dessa possibilidade, Carol. A especulação, e eu repito, é só especulação, Carol. Ninguém tem nenhuma informação sobre isso. O Thiago Silva, por exemplo, que é um jogador veterano, voltou ao Fluminense, voltou bem, estaria no radar do Dorival Júnior. E os nomes que são básicos, eu acho que estarão frequentemente na lista, porque eles não podem ficar de fora. O Vini Júnior, o Rodrigo, do Real Madrid. Fala-se do Henrique também, embora o Henrique ainda não tenha jogado pelo Real Madrid oficialmente, em nenhuma partida oficial. Vamos aguardar e ver o que acontece, porque a imagem que ficou da Copa América foi bem ruim, né? Pois é, e não tivemos... Enfim, Maurício Noriega. O que você acha? Tem que renovar, tem que chamar só a galera que está aqui no Brasil? Eu quero vencer o Maurício Noriega, eu quero ver o Brasil aí vencendo, então, que se faça a mudança. Renovação é uma boa, você acha? É uma boa, vamos renovar. Quem sabe, quem sabe aí com essa meninada boa de bola, tem o Savinho, que está no sítio. Estou com o meu conhecimento esportivo. Mas, Carol, essa é a voz do torcedor, o torcedor, o que quer o torcedor da seleção brasileira? Que a seleção volte a vencer. Mirita gol. Como voltar a vencer, será? Eu acho que tem que fazer uma renovação. Alguns jogadores importantes já cumpriram suas missões, é hora de trazer gente nova. E quem sabe essa oportunidade contra Equador e Paraguai não seja o momento certo. Faremos de olho, então, com o Maurício Noriega nessa convocação da seleção brasileira. Valeu, Nori. Obrigado, Carol. Bom dia.